Alô, concurseiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Dicas de Comunicação. Para você que não me conhece, meu nome é Everton Sussart, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário. Em nossa videoaula de hoje, eu vou estar te ensinando a gabaritar as questões do Estatuto do Município dos Servidores de Terezina para o concurso da Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura de Terezina. Eu já quero compartilhar aqui com vocês a minha tela que eu vou estar te passando passo a passo para você gabaritar essa disciplina, tá bom? Pessoal, o primeiro passo para você gabaritar esse conteúdo é, logicamente, fazer a leitura na íntegra do Estatuto de Servidores Públicos do Município de Terezina, tá bom? É um estatuto razoavelmente pequeno, né? Você tem aí umas 43 páginas, não é muito se comparado aos outros estatutos. E o primeiro ponto é esse, fazer a leitura de todo o estatuto. Esse aqui é o meu, tá bom? Que faz parte do nosso material, que é um bônus que eu vou estar passando para vocês. E aqui, lógico, né? Que o meu já está marcado e você deve fazer isso também no seu estatuto, né? Fazendo a leitura, marcando aquilo que você acha essencial, né? E além de fazer essa leitura, é bom que você reescreva, né? No seu caderno, no seu resumo, algumas partes. Porque quando você escreve, isso serve também como um exercício de memorização desse material, né? Um exemplo aqui, olha. Quando se tem assim números, prazos, as bancas adoram cobrar esse tipo de questão, né? Eu já deixei marcado aqui no meu material e já colocaria também por escrito, né? Por extenso, esse artigo, esse parágrafo único aqui do artigo segundo. Depois você tem aqui alguns direitos funcionais assegurados aos servidores. Aí você tem também essa marcação. Repare que o meu material, ele está todo marcado, né? Você tem aí várias marcações que são cargos públicos, que é função pública, quadro de pessoal. Porque isso vai fazer com que, sempre que eu precise voltar ao estatuto, esse destaque vai me chamar a atenção. Não vou precisar ficar procurando também, em todo o estatuto, aquilo que eu vá fazer a questão ou da minha revisão. Quando você terminar de ler todo esse estatuto, recomendo que se leia mais de uma vez, tá bom? Porque a nossa memória, ela trabalha dessa forma, né? Cada vez você vai lendo mais, e aí você fazendo o seu resumo, reescrevendo algumas partes essenciais. Você vai memorizando esse conteúdo. Logo após isso, você tem que resolver questões. Eu quero apresentar para vocês aqui o nosso material com questões inéditas, tá bom? São 140 questões comentadas, mais de 140 questões. E o melhor, que são adaptadas e elaboradas com base no Instituto IDECAM, né? Você tem aí, tanto para nível médio e superior, essa apostila serve, né? Aí são 141 questões, todas comentadas. As questões, como eu já falei, né? São inéditas, adaptadas e elaboradas com base no perfil da banca IDECAM. E além disso, pessoal, algumas questões, elas utilizam técnicas de fixação de conteúdo para você estar memorizando esse estatuto com muito mais facilidade, tudo através das questões, né? Você tem ali alguns benefícios para os servidores. Aí eu alenco dentro daquelas questões, você vai marcar a errada. E aí você já consegue memorizar, visto que todas as outras serão certas, corretas, as alternativas. Algumas questões a gente utiliza também essa técnica para você memorizar o estatuto através das questões, tá bom? E aqui no nosso próprio material, a gente já tem algumas recomendações, né? A gente recomenda a leitura na íntegra do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina e logo após a resolução de questões da apostila. O que é que eu falei para vocês? Lê todo o material, lê umas duas vezes, depois vem aqui para a nossa apostila e começa a resolver questões. Lembrando que todas as questões, elas são comentadas e sinalizadas o artigo de onde for retirado. Isso vai fazer com que você sempre volte ao estatuto, né? Isso que vai fazer com que você gabarite esse material e é o diferencial aqui da nossa apostila e do nosso material também. Após concluir as questões e verificar as respostas corretas, sugiro que o candidato revise novamente todas as perguntas desse material, especialmente aquelas que foram respondidas incorretamente, criando materiais de estudo para evitar cometer os mesmos erros. Você vai ver em que parte desse estatuto você está pecando ainda, onde você tem que fazer uma releitura e talvez escrever um pouco mais para estar memorizando esse estatuto, para na hora de sua prova não cair em pegadinha de banca, tá bom? Hoje em dia a gente sabe que os concursos são muito disputados e você não pode estar perdendo uma, duas, três questões por besteira. Então você vai aqui no primeiro link da nossa descrição para estar adquirindo esse material, né? Com mais de 140 questões todas comentadas do estatuto dos servidores públicos do município de Teresina. E quando você clicar no primeiro link da nossa descrição, você vai ser direcionado para essa página. E aqui na página você vai ter mais algumas informações sobre a nossa apostila, né? Ela contém mais de 140 questões todas comentadas. Está com valor promocional, pessoal, tá bom? Então aproveita, né? Apenas R$24,90. Ela está de R$67,00. Lembrando que a segurança é garantida. Assim que você efetuar a compra, a liberação vai ser imediata. Você vai estar recebendo um e-mail, seu e-mail cadastrado no momento da compra para ter acesso tanto à apostila quanto também ao estatuto dos servidores atualizado para não correr o risco de você buscar pela internet um estatuto sem atualizações, né? E acabar se atrapalhando nesse seu material. A apostila atualizada, questões todas inéditas elaboradas aqui pelo pessoal do Dicas de Comunicação. E o bônus que é a legislação. Você pode estar passando no cartão ou então colocando no Pix, tá bom? Liberação imediata para esses dois tipos de pagamento. Todas gabaritadas, comentadas. E o melhor que você pode parcelar aí de três vezes de R$8,80. Apenas R$24,90 para estar tendo acesso a todo esse material atualizado para você gabaritar, tá bom? Todo esse conteúdo, toda essa disciplina. Então, curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. A gente vai estar falando muito mais sobre esse concurso aqui em nosso canal. Não perde tempo, já se inscreve também. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. E até uma próxima. Tchau, tchau.